Tirei o pau no gatotô, mas o gatotô não morreu, riu, riu, fala meu povo galerístico, não pode falar assim, fala galera, não pode falar galera, no canal do Gore não pode falar galera, porque se você fala galera, você falou galera e falou a palavra proibida, mas não pode falar galera, tá? Hoje dia 17 de julho, 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 eu tenho um amigo que chama julho, amanhã chama ele de julho, chama ele de julho, eu tenho um negócio do mês, mas tudo bem, julho um abraço pra você, hoje o dia 17 de julho é o dia 198 do calendário gregoriano e também o dia 199 dos anos bissexto, o ano bissexto depois daquele mês lá tem um dia a mais, então é por aí, e falta 167 dias para acabar com o ano, que é esse ano que você tá vivendo aí, Eu não sei se você tá vendo isso no futuro, né? Em 2720, 2720, é, vai chegar em 2720, mas enfim, hoje dia 17 de julho, hoje dia, dia do que? Antes de eu falar dia do que? Eu quero agradecer vocês pelas visualizações, tá? E sempre no final desse vídeo eu vou mandar alô, eu vou falar o nome, eu vou agradecer as pessoas que comentaram no vídeo de ontem, no vídeo do dia 16 de julho, dia do comerciante, ok? Ok, ok? E se você não viu esse vídeo, no final do vídeo eu vou deixar e vai aparecer uns cards aí, talvez ele tá no meio dos cards, ok? Ok, ok, ok? Hoje dia do... Submarinista. Eu não pesquisei o que é dia do submarinista, eu não sei se é o cara que digige, eu não sei se é o cara que faz uso submarino, eu não sei se é o cara que passa óleo nele pra não entrar água dentro, pra ele ficar coisar, pra água não coisar com ele, né? Então, mas hoje é dia do submarinista, 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 será que tem alguma a ver? Bom, a vez não tem a ver com submarino a máquina, né? A vez submarino que tá sub, submarino sub, dentro, debaixo do coiso da água, mas enfim, vamos coisar, vai. Dia da proteção às florestas, vocês que é protetor das florestas, os curupira da vida, esses outros bichos dos folclores aí, os boi-bombás, muda sem cabeça, vocês aí, obrigado, vocês ajudam aí, espantam os caçadores que só querem matar os bichos por matar, porque tem gente que mata pra comer, mas tem gente que mata por matar. Então, essa é a diferença dos animais para os homens, diz que o homem é um animal racional, mas em um momento ele é irracional, porque o animal não mata só pra deixar jogado, ou só pra brigar, ou só lá, não sei o que, ele estiver ameaçado, né? Mas ele mata o bicho pra comer, e se não, se ele estiver cegado, ele não ataca. E hoje é dia mundial do emoji. Dia mundial do emoji? Qual seu emoji preferido? Deixa ele aí nos comentários, pode ser, não? Por que que hoje é dia, dia 17 de julho, é o dia mundial do emoji? Por que? Quando a Apple fez lá, porque os negócios dos emojis começaram tudo com a Apple, viu? Aí depois todo mundo copiou, mas quem é a grande empresa de tecnologia que arriscou nesse negócio de emoji foi a Apple. A Apple é do iPhone, dessas outras coisas aí. No emoji da Apple, o negocinho de agenda é o dia 17 de julho, tá? Você pode conferir. Inclusive, a Google usou por muito tempo os negócios do emoji da Apple. Aí depois eles criou deles, tá? Porque inclusive a data é diferente. Você olha aí no seu WhatsApp, um negocinho emoji de calendário é outro. Se você tem um Android, você olha o emoji da agenda, o aplicativo da agenda, não é bem um emoji. É um aplicativo, é outra data também. Então, isso aconteceu, foi no... A Apple implantou os emojis no iCall, que era o aplicativo de agenda deles. E foi apresentado durante a Macworld Expo em 2002, tá? A Apple, como eu disse, foi a primeira que arriscou nesses negócios. E deu certo, agora todo mundo copia o negócio. E tudo posto em 17 de julho de 2014, o Jeremy Burge, que ele faz parte do consórcio Unicode e é criador da Emojipédia. É porque ele fez um calendário, um dicionário de emoji, né? Ele instituiu esse dia em 2014, como dia 17 de julho, o dia do emoji. E de lá pra cá, os dias dos emojis ficam só crescendo e coisando. Eu não sei o que que se faz no dia do emoji. Fica escrevendo só com emoji, sem letrinha, sem nada. Mas então, hoje é o dia mundial do emoji. E como sempre, tudo começou com a Apple. Ok? E depois todo mundo copiou. Lembrando que, ó, na agenda do WhatsApp, do Google, no Android, o número é o 31. No WhatsApp é o 24 de fevereiro, segundo informações, foi o dia da fundação do WhatsApp. E o do Twitter é 21 de março, segundo informações também, que é o dia da fundação do Twitter. Mas o dia 17 de julho é o emoji de agenda da Apple, que foi quem criou toda essa bagunça e que fez tudo esse negócio. Inclusive, tem um filme que chama Emoji, o filme. Se você não assistiu, assista o filme. É muito interessante, tá? Tem uns nascimentos importantes. Eu não vi ninguém famoso que eu conheço aqui, mas tudo bem. Vai, vamos lá. Em 1797, nasceu o Paul Delaroche. Ele era um pintor francês, inclusive. Ele já foi e passou dessa para outra em 1856. A Vilma Bentivenha, ela nasceu em 1929. Ela era uma cantora brasileira. Eu não entendi o Bentivenha. É brasileira, mas deve ser coisada. Coisada que eu digo misturada com outras coisas. Com outras pessoas de outros lugares, tá? Tipo, sei lá, Bentivenha, espanhol, sei lá, alemão, russo, japonês. Bentivenha é bem japonês, né? Bentivenha. Então, ela foi para o Paul Delaro em 2015. O Donald Sutherland, se eu não me engano, eu não olhei a cara, mas não é o cara do 24 horas? Bom, se não for também, você deixa aí nos comentários. Ele é um ator canadense e ele nasceu em 1935. Ele ainda está online e ainda não foi para o Beleléu. Em 1944, nasceu o Ronnie Vaughn. É, o Ronnie Vaughn. Meu bem. Cantor e compositor e apresentador brasileiro. E nesse ano também de 1944, nasceu o Carlos Alberto Torres, ex-jogador de futebol brasileiro. Ele já foi campeão mundial também. Ah, o David... Em 1952, nasceu o David Hasselhoff. Você não sabe quem é o David Hasselhoff? Diz aqui que ele é... Eu não sabia que ele era cantor, não. Mas ele é ator, ator eu sei, cantor. Você já... Você não viu, você não vai saber. Se você for novo, você não sabe. Mas como no meu canal só tem véio também. Ah, Junto e Misturado, Alfa Leninha. Os caras do Spuridina, Vaca é mais ou menos. O Leandro Ferreiro Bonecos, quem mais? E esses povos tudo coisados aí? Eu acho que o Player Now também é meio véião, hein? Vai saber se assistiu o seriado da Supermáquina. Ele é o... Mas como é que é o nome do dono da Supermáquina? Michael. Michael Knight. Michael Knight. Que é cavaleiro em coisa, né? E o Baltasar, esse jogador de futebol, que nasceu em 1959. Agora vamos para o momento beliléu do canal do Dr. Gore. Um oferecimento Explodindo a Vaca. Mã... Esse mã é um mã fúnebre, tá? Um mã... Um berro fúnebre para a coisada dos beliléu. Muita gente que morreu nesse dia. Mas não tem ninguém que nós conhece, que nós já trocou ideia. A única que eu conheço aqui, que morreu em 1959, foi a Billie Holiday, cantora norte-americana, que nasceu em 1915. Tem aqui também o Juan Manuel Fangio, piloto automobilístico argentino. Ele foi para o beliléu em 95, ele nasceu em 1941, tá? E o Eliaquinha Araújo, eu falo assim, porque toda vez que eu lembro do Eliaquinha Araújo, tem um quadro do Mauro Maurício Escaravo, da paraça, é nossa. Ele falava desse jeito, né? Aí tem um quadro que ele fala, Eliaquinha Araújo, Cid Moreira e outros caras. O Dr. Gore, por exemplo. Então, cadê aqui? O Eliaquinha Araújo foi para o beliléu em 2016, ele que nasceu em 1941. Não, o Fonjo nasceu em 1911, tá? E o Eliaquinha Araújo em 1941. Hoje é um dia interessante. O vídeo já fica grande, mas é acabando já. É, as últimas coisas aqui. Depois tem os santos do dia. Hoje, dia 17 de julho, é um dia, assim, triste por causa de quedas aeronáuticas. Aeronáutica, fala? Aeronáuticas. Ó, presta atenção. Em 1996, ao largo da costa de Long Island, em Nova York, explode um Boeing 747 da TWA com destino a Paris, com 230 vítimas fatais. Tá? 17 de julho de 96. 17 de julho de 2000, queda do voo Allianz Air, da Allianz Airlines, 7412, na Índia. Também matou um monte de gente. Em 2007, queda do Airbus A320, da companhia aérea TAM, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que fazia o voo 3054, com 187 pessoas a bordo, considerado o pior acidente aéreo brasileiro, também da América Latina, e o 11º pior acidente aeronáutico do mundo. Eu fiquei em dúvida aqui de olhar qualquer os outros, mas eu não gosto dessas tragédias. Eu só trouxe isso porque é uma característica desse dia 17, também é um dia que não gosta disso. Não voe nesse dia, por favor. Você aí que gosta de dar uma voada de manhãzinha, assim, depois que acorda? Por favor, não sai da cama não, hein? Se eu despedir na vaca aí que gosta de dar uma voada, fica na moral. E em 2014, queda de um Boeing 7... Eu não lembro o que que é, 777? Da Malaysia Airlines, o voo MH17, com 298 pessoas a bordo, na fronteira da Ucrânia com a Rússia, também não sobrou ninguém. Então, para vocês verem que 17 de julho é um dia meio sinistro. 96, 2000, 2007 e 2014. Hoje, na religião, precisamos achar aí para alguém da religião. Quem quer apoiar o dia da religião aí no canal? É só falar no comentário aí, falar, eu quero ser o coisa do dia da religião. Tipo assim, hoje, religiosamente falando, oferecimento do canal Ivanete de Oliveira Alves. Vamos supor, é suposição, não é? Mas tudo bem. São Alexio de Roma. As Carmelitas de Campienne. Porque as Carmelitas de Campienne, um dia como hoje, lá atrás, acho que 10 delas foram, sei lá, executadas. Poucos dias antes de acabar com a tenebrosidade do negócio que tinha na França lá, que ficava perseguindo o santo, ficava perseguindo todo mundo. Elas morreu, aí dali 10 dias acabou com o negócio. Se tivesse segurado 10 dias, elas não tinham ido para o Beléreo. Santa Edviges da Polônia. O Papa Leão IV e Santa Marcelina. Tem alguma Marcelina aí que vê no nosso canal? Não, não tem nenhuma Marcelina? Ah, então tá bom. Agora vamos para encerrar o nosso vídeo de hoje, que já ficou grande demais, vocês não vão assistir. Quem chegou até aqui, obrigado o canal Explodindo a Faca, que oferece aqui no nosso canal o Momento Beléleão. Também junto e misturado. Lu, um beijo para você, querida. Alfa Leninha. Um abraço fraterno, meus amigos. Também Ivanete de Oliveira Alves, o player now que tá sempre na área. Quem mais aqui? Ana De Vito Silva. Ana De Vito. Um abraço, filha. Deixa eu dar um abraço no Ana De Vito. Ah, Ana De Vito. Que saudade de você. E a Neide Faria Oliveira. Neide Faria Oliveira, daqui de Bauru. Ela é ouvinte do meu programa de samba lá na rádio. Tá pra voltar aí no 887, mas acho que não vai voltar não, viu, gente? Seis coisa aí, mas acho que não vai dar certo não, viu? Vamos que vamos. Então, não saiam do canal. Vai ter vídeo aqui, 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 aqui. Então, vocês tem uns cards que já passou e vocês continuem vendo. Se não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar ele em algum lugar aqui na tela. Você assiste. Fica no nosso canal, deixa um like e... Vambora, né? Cuidado, hein? Dia 17 de julho, Dia Mundial do Emoji.